Estamos vivendo um período de transição. Percebemos esse impacto no tempo que se as vai de forma indescritível. Percebemos os reflexos nas expressões da natureza perante a ação do homem. Ela não mais permanece em silêncio, dando as suas concentrações e mostrando para o homem que ela também está viva. E que age independente da escolha do homem que se diz dono ou capaz de controlar tudo e todos. Notamos as interferências no clima, grandes catástrofes acontecendo, grandes movimentos sísmicos, grandes interferências que vêm moldando e reestruturando a estrutura da Terra. O planeta está passando por uma transição, por uma evolução e nós também necessitamos dessa mudança, dessa reforma interior. Precisamos nos moldar trabalhando a moral, o intelecto, o espiritual, nos auto-iluminando. E como estamos vendo nas descrições agora das revelações de Chico Xavier, essa criatura indescritível, uma criatura de luz, que trouxe a revelação do seu contexto dentro da análise universal. Muito bem trabalhado no filme Data Limite, que nos mostra que até 2019 precisamos manter o equilíbrio do planeta, manter a paz, a harmonia, para que possamos encontrar a paz. Para que possamos nos acender, para que possamos compreender o que o cosmo à nossa volta está nos dizendo. A data limite se diz um marco que inicia em 2019, ou até 2019, ou depois dessa data. Porque tudo pode acontecer anos antes ou anos depois. Isso vai depender de nós, das nossas escolhas. Mas precisamos ter a sabedoria de escolher. Trabalhando o bem, o amor, a clara evidência para entender que as nossas escolhas não podem ser egoístas. Temos que pensar no todo. Porque não estamos sozinhos no universo. Estamos interligados com uma inteligência universal, com uma compreensão cósmica, a qual ainda não entendemos a sua essência. A qual não entendemos ainda a amplitude do que estamos vivendo. O planeta é a nossa casa. Não devemos ser egoísta e querer também destruí-lo, porque estaremos nos autodestruindo. E também não temos o direito de destruir a Terra, porque quando analisamos essa família cósmica, podemos compreender e observar que fazemos parte de toda uma cadeia existencial. Estamos vivendo como se fosse um edifício e o planeta Terra é simplesmente o segundo andar dessa escala ascendente. E não podemos hoje tomar a decisão de destruir o planeta, porque assim estaremos interferindo em toda uma estrutura cósmica universal. E as outras formas viventes de outras galáxias, de outros planetas, jamais aceitarão isso, porque também não temos esse direito. E ele, de forma amorosa e bondosa, está interferindo na nossa estrutura planetária. Vem ao longo dos séculos, ao longo da caminhada evolutiva do planeta, e está interferindo, trazendo recursos, intuindo pessoas que aqui vivem para trabalhar em prol do progresso, em prol da ascendência, em prol da evolução, auxiliando a humanidade a não se perder, a não se complicar, a não se destruir e sim encontrar o caminho para se ascender no bem, para progredir, para encontrar a paz. E essa paz depende de nós. Precisamos manter o equilíbrio do planeta, precisamos promover a reforma íntima, precisamos trabalhar de forma precisa para que evoluímos. Evoluindo moralmente, estaremos evoluindo as vibrações positivas do planeta. E assim, o planeta irradiará uma energia de luz, uma energia de paz. E tudo se formará dentro de uma estrutura de equilíbrio. E assim, viveremos uma era revolucionária. A era do amor, a era do progresso, a era da descoberta, do próprio homem, porque ainda não nos descobrimos. Queremos descobrir o universo, queremos descobrir o mundo à nossa volta, mas ainda não nos descobrimos. Ainda não sabemos quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual a nossa missão, qual o papel nosso dentro dessa família cósmica, qual é a nossa interferência. é preciso saber que um simples movimento das mãos acaba promovendo interferência em todo o globo terrestre. As nossas vibrações, os nossos pensamentos, as nossas sensações, tudo interfere. Por isso é necessário que vibremos energias positivas, vibremos a essência do amor, a essência do Cristo, o governador da nossa galáxia, aquele que esteve aqui presente, encarnado para nos ensinar o amor que seria e que é a chave para a libertação, a chave para o progresso, para a ascendência superior. Que possamos nos conectar um ao outro, nos tornando um só, mesmo permanecendo na nossa individualidade evolutiva, mas nos conectando no mesmo ideal, nos vibrando com relação ao progresso, com a ascendência, fazendo desse planeta um planeta de amor, de regeneração, de progresso. Vencendo o egoísmo, vencendo as guerras, vencendo o ódio, vencendo as aflições que assolam o nosso interior, as mazelas que nos aprisionam, trazendo assim a clarividência, trazendo assim a ascendência da luz, fazendo com que o planeta se acenda e nós, juntos, vibremos numa só sensação, a sensação de liberdade, a sensação de compreensão, de entendimento do que é fazer parte dessa família cósmica, dessa família universal, entendendo que não somos os únicos no universo e que existe inúmeras formas existentes no infinito cosmo e que está aí, vibrando e conectando conosco. Basta nos colocar de forma receptíveis que estaremos nos conectando e assim trazendo avanço na nossa ascendência, dando passos largos para o progresso do homem e para o progresso da compreensão humana sobre toda a complexidade evolutiva do planeta e do universo existente, fora e dentro dessa complexidade planetária. O planeta precisa de nós e nós precisamos dele. Essa nave-mãe que nos conduz, esse orbe que nos ajuda a ascender, que nos ajuda a compreender e aprender ao longo dos dias e do tempo, ao longo das escalas evolutivas, o que é viver, o que é progredir e assim juntos evoluiremos, não só o indivíduo, mas toda a humanidade, num só compasso, numa só forma de compreensão, aceitando, compreendendo, se promovendo e promovendo a estrutura planetária. É preciso que juntos trabalhemos para essa grande mudança, para esse movimento singular que vai, sim, promover grandes mudanças no planeta Terra. E tudo vai depender do amor, do amor o qual vamos irradiar, da essência da paz que está dentro de nós, que vai se refletir em toda a estrutura planetária, em toda a estrutura cósmica e universal. E juntos descobriremos que a data limite ela é feita por nós, que juntos podemos fazer dessa data limite um momento de renovação, de recomeço, de reestruturação de um novo fim da humanidade.